Fala galera, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e claro, deixe o seu like. E agora, bora para o vídeo! Olha o Caim, vai aparecer aí na mão do cidadão. Até que eu não acho ruim, porque geralmente quando o lance campeão não, ninguém faz a mínima ideia do que faz. Boa! Boa! Vamos, Platina 4! Vamos, clã! É um jogo diferente, falei, acordei, acordei, vamos! Boa, bot! Vamos, clã! Vem, Platina 4! Vem, Platina 4! Vem! Vem, pai! O que eu falei para vocês? Que a melhor coisa que tem é quando lança um campeão novo e o time adversário pega, velho. Mano, certeza que vai dar zica, velho. Por que óbvio que o cara não sabe jogar com o bicho? Pelo que eu sei, esse bicho aí é na jungle, velho. O cara tá jogando com ele no mid, mano. Vamos lá, level 7. Tamo pano bem o level. Tiltão não, tiltão não! Tiltão não, Jacaré! Caim? Não faço ideia o que esse bicho faz, mas tô fugindo. Meu Deus, meu Deus, o salto, o salto voltou! Ai! Matou, matou? Nossa! Tá na Disney, biaço, mano! Tá na Disney, filhão! Nossa, o que que é isso? O que que esse bicho faz? Eita! Eita, nós! Morreu! É isso que importa! Botinho aí, tem dadinho, água fechadinho. Agora é partir o Dragon's X, mano. Level 8, boa! Tamo top! Olha! Em relação ao time inimigo, tamo bem de level. Nossa, o bicho só morre, velho. Ele chega e morre. Eu não faço ideia o que ele faz. O que que ele faz? Certinho. O que que tem toujours? É isso que ele faz. É isso que eu conheço. Não faço ideia o que ele faz. Boa! Meu Deus! Quase ainda matamos a Ashe! Buscar jogo! Buscar jogo! Vamos lá! Boa! Foco, foco, foco! O tel negro, já vamos pro Planete Guardião. Tô indo bem, tô indo bem. Tem que participar um pouco mais das kills. 4 barra 1 barra 6, 10 de 21 é pouco. Tem que ficar pelo menos uns 2 terços. Devia estar com, então... Tinha que estar com 14. Tô com 10. Tem que tomar cuidado. Quero o S, quero o S. Uma Planete Guardião eu posso ser mais all-in agora. Morreu o Renekton, não. O vulnerável... Ah, agora morreu. Nossa, acabou o jogo. Caraca, eu não consegui nem fazer os guardiãs pra luta. Nossa, GG. Nossa, eu não mostrei nem na foto da vitória. Oh! Finalmente! Caraca, mano. Demorou, mas conseguimos patinar 4 já. Nossa, olha o dano da Vayne como entra. Piu, piu, piu aqui. Piu, 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 piu. É penta, é penta. É penta. Só dá penta aí, vene. Só dá penta aí, vene. Nossa, que mentira. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Nossa, boa, Jin. Nossa, vene. Forte high seca, Rylda. Bom, já tô full life, hein, guys. Acho que tô full life, hein. Vem, Ry. Vem, Ry. Brilha, Ry. Aqui, aqui, aqui. Devolve dano, devolve dano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, senhor, desculpe, senhor. Desculpe, desculpe. Desculpe. Eu tô fazendo aqui um trabalho para o meu time chamado ganhar essa porra desse jogo. Vamos lá? Vamos golpear aqui na carinha? Ah, vai usar o salto? Ah, mas não vai, não. Ah, não vai, não. Vai usar o salto? Oh, parece... Ops, parece que não. Lamentavelmente, o senhor não vai usar o salto, gente. Olha, rapaz. Vamos subir esse time, hein. Vamos subir esse time, hein. Acho que ele tem meio stories. Ah, puxa ele, puxa ele. Vem. Ah, tô ficando na frente pra tancar. Opa! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara. Eu não tô mais entendendo. É sério, eu não entendo, eu não entendo. Os caras não respeitam, cara. Virou palhaçado isso aqui. Virou palhaçado isso aqui. Vem. Sabe, é... Chega a ser assim, sabe? Os caras não tão entendendo que não dá pra ganhar TF, velho. Vem. 25 participações de 35 pra ficar nice. Uh! Vamos, porra! Bati na dois! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto